Olá pessoal tudo bem com vocês hoje eu estou aqui no TED jogando no TED ali ó aquele bicho fedorento ali ó bicho fedorento sem cara sem olho sem nada sem boca agora eu tô jogando aqui o TED e uma criança chorona ali não gosta de criança me ama e uma tela quebrada entendeu e o tapetinho tá gente eu tenho tapete igual a esse não tem um coberto igual a esse depois no outro vídeo eu vou mostrar ok se der para mostrar né gente que depois eu acho que eu vou gravar com câmera assim lá amanhã eu tô pensando em gravar um vídeo meio diferente para vocês que vocês vão gostar muito desse vídeo e por favor gente minha a minha amiga Maria está aqui tá vai falar agora para vocês minha amiga Maria tá aqui ela é minha boneca tá gente então não me engano da voz dela não Oi galera tudo bem com vocês eu sou a Maria a Maria viu a voz dela é muito linda encontrei chave para escapar você não tem minha obrigação tá mas eu quero sair daqui pode pular um muro gente ela não pode que pena gente cuidado cuidado com o que menino eu não sei como é que pega assim ó ó ó e aí 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 gente agora vou abrir lá meu pai ensinou como é que elas pegam os negócios aqui a chave gente vou tentar achar essa porta porque a gente eu tô com muito medo e o bicho pode aparecer aqui qualquer hora eu tenho muito medo gente muito medo mesmo essas coisas que ficam acontecendo depois da noite vocês falam se eu consigo dormir tá porque eu não consigo dormir em um momento cara gente gente chave verde chave verde não é essa daqui eu quero agir aí dois gente eu encontrei essa chave aqui mas eu vou pegar a minha de volta a preta gente a preta que susto que susto bicho bicho você é muito feio você é muito você é muito lindo tá desculpa você é muito lindo monstro você é maravilhoso pega ela pega ela monstro você é muito lindo monstro não faz isso comigo não não faz isso comigo não monstro eu tenho oito anos cara você me deu um susto só que ele vai conseguir me alcançar oi sai daqui monstro feio sai monstro sai para de me perseguir oi 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 gente eu vou ficar dando a volta aqui até ele fugir e encontrar outra pessoa que ele não pega mais como será que só tem um aqui oi 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 ele me matou não acredito vai ter que esperar mais de 10 minutos nova rodada só começa nesse minuto aí gente que eu tô eu tô ruim nesse jogo entendeu tem muito eu tô meio susto de verdade eu prefiro esse capítulo aqui ó jogador 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 tá jogador eu prefiro jogador o capítulo eu não tô entendendo e as place place por favor me ai sim que voltaria em breve breve o ático a brincar com aquele rosto de pelúcia tá aqui que ele morre morre o chave para escapar gente eu tô com muito medo é muito eu quero muito abaixar caramba como é que faz para levantar caramba velho eu quero levantar mano eu quero levantar eu perdi mais uma vez já perdi eu quero levantar a gente morre para jogar não vou voltar para ver a camela e a gente para quem que não quer jogar para quem que quer jogar comigo meu nome ali ó village amitia ok você pode também jogar comigo também tá e todos os jogos que eu tiver jogando você me pede amizade eu aceito todos pedidos de amizade para poder vocês jogarem comigo entendeu para vocês podem jogar comigo e eu também aceito todos que eu acho que é o meu sincrito ai quieto pit pit eu tô falando direito eu vou lá naquela casinha lá que vocês viram o monstro foi por lá e eu vou seguir as meninas para poder fazer o que elas estão fazendo ai estão correndo ai estão correndo eles estão correndo ele vai me pegar eu sou a ultimão do mapa eu vou ficar dando a volta aqui porque na hora que ele me pegar se ele me pegar gente vai garotinha eu acho que é uma garota não é é uma garota só tem garota nesse mapa vai garotinha vai por favor garotinha garota garota a escondeu gente é um esconderijo secreção achei muito bom garotinho ele nunca vai te achar aí tá ele nunca vai pegar minha ídola 3 e isso esconde a gente esconde cara meu Deus mano vai ela precisa vencer ela precisa vencer galera para ele não pegar ele meu Deus cara Vai, garota Esconde na água Esconde na água, garotinha Esconde, esconde Ai, agora Ah, só sobrou ela Gente, eu tô sendo muito ruim Mas eu vou tentar, ok? Naquela rodada, gente Eu nunca fui boa Mas naquela rodada lá Rodada Eu tô meio susto com o monstro Eu tô meio susto Meu Deus Eu vou no outro capítulo Gente, é aqui, ó Uh, jogador Pesadelo 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 Pesadelo, né? Capítulo 1 Eu tenho que ir agora Divirta-se Por favor, não me deixe Voltarei em breve Vai brincar com aquele urso de pelúcia Gente, é que medo Mom Mãe Mãe Entendeu, gente Gente, eu tô maluca Aqui por causa desse show Mas, gente Eu tô jogando pelo computador Não preciso ter medo Não preciso ter medo Da minha glória Não preciso ter medo Oh, glória a Deus Que Deus me abençoe Para sempre Estão quase caindo lágrimas É É mesmo isso É É Me ajuda a garota Se Deus pudesse Me libertar Se Deus pudesse Voltar Gente, agora sim Quando eu saio desse lugar Acontece quantos problemas Gente, eu acho que eu vou ficar aqui até Até Gente, só tem eu nesse mapa Não, né? Não Não mata a garotinha Não mata a garotinha Para Não me mata Jesus Gente, se tiver só eu nesse mapa Eu juro Eu juro por glória a Deus Glória a Deus Eu tô esperando ele ir para outro lugar Aqui eu vou com a minha amiga Eu vou com a minha amiga Vai, garota Tá Eu vou passar aqui Vai passar aqui Meu esconderijo secreto Oh, seu glória Oh, glória Se Deus me pudesse Ai Gente, é tão divertido Gente, eu tô meio susto Achando que ele ia olhar para mim Olha a cara desse bicho, mano Eu não quero perder de volta Eu não quero perder para você, Maru Gente, uma hora eu vou enfrentar esse monstro Tá, até Até ele me perdoar Gente, eu quero enfrentar esse monstro agora Quero enfrentar esse monstro Até ele sumir eu vou enfrentar ele Se ele passar aqui de novo Eu vou ter que enfrentar esse monstro Só ele passar duas vezes aqui que ele pode enfrentar Gente, ele passou mais uma vez Eu vou encarar Eu vou encarar esse cara Não sei se ele passar aqui de novo Eu vou encarar esse Só tô dizendo isso porque eu sou doido Gente, que medo Vai, garotinha Vai, garota Vai, garota Eu vou procurar esse bicho Agora que eu encargo, gente Vai para os meus amigos Ô, garota Garota Vai, vai Sai da cara dele Sai da cara dele Agora que eu encaro esse cara, mano Vou encarar ele Vem Não tem medo de você, não Eu vou encarar você, mano Vem Toma Só fui atacada mesmo, né Só faltava eu ser maluca Essa cabeça Porque Minha mãe falou Que não era nem pra me brincar com esse bicho, né Minha mãe falou pra brincar com o Lúcio Mas daí ele me matou E eu queria encarar ele ainda, cara Agora tem dois homens Não, um homem Não, um homem Tá E eu Um homem Meu Cadê as garotas, gente? Ah, Isabela Poderosos Poderosos Você tem um Ai Esse aqui Esse aqui Esse aqui Esse aqui Esse aqui E aí Gente, eu tenho tanto medo Uma hora, gente Eu tenho que enfrentar aquele bicho, né Porque não pode Não pode ficar assim, tá, gente Ui, gente Não posso Não posso Ai Gente, eu tenho que se esconder Gente, eu não posso ficar aqui a tanto tempo Eu tenho que conhecer lugares Mas eu tenho que achar chaves Eu vou tentar encontrar chaves Ai, gente Eu vou tentar Porque eu tenho que enfrentar o monstro Espera, espera Ele passa por aí Pronto 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 Ai, quase que ele passa por aqui Gente, eu vou sair daqui até chegar um minuto a hora E a... Esleitranha Não sei qual que é essa palavra, mas tudo bem Gente, mas tá na hora de eu encararar esse bicho Eu vou encarar e vou voltar pro meu lugarzinho, né Eu vou tentar achar esse bicho E vou voltar pro meu lugar totalmente Correndo, tá, gente Correndo que eu vou voltar pro meu lugar Eu vou tentar achar esse bicho E tudo bom Ai, mãe Ai, gente Vocês viram como é que eu tenho medo desse bicho, cara Eu tenho muito medo Esse bicho Ai, gente Alguém vai pegar um copo de água pra mim? Adesão Depois dessa eu morri, tá? Depois dela Gente, eu não sabia que eu tinha tanto medo desse bicho Vai poderoso Zozo Isso Vai poderoso Ele não consegue te pegar, cara Eu confio em você, mano Ele nunca vai te pegar E nunca vai te capturar Ele nunca vai te pegar Você é muito poderoso Por isso que você é poderoso Entendeu? Por isso que você é forte, chefinho Ele nunca vai te pegar Pegou 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 Foi só Pegou já Pegou Olha o tanto de gente aqui, gente Olha o tanto de gente Meu Deus do céu Tem Ó, quatro duplas Ó Meninos contra meninas Se os meninos vencerem essa rodada Tipo assim Eu morrer e a Isabela me salvar sem ganhar Por mim E os meninos Aí a gente vence Um ponto, entendeu? E se os meninos vencerem Ó Se um morrer e o outro ganhar Aí eles ganharam, ok? Ok, gente Let's replace Tá, gente Por lá Preciso ser Preciso ser Gente, eu nunca vou perder Olha, gente Nem sei aonde que é as pessoas Aqui Aqui, gente Já achei Ui, ui Eu perdi Agora só falta a Isabela Me salvar, ok, gente? Falta a Isabela pra me salvar Mas Poderoso Poderoso Eu vou assistir a Isabela Ok? Vou soltar A Isabela Ah, Isabela Um pouquinho Poderoso Cadê a Isabela? Já venceram, gente Não é possível Que a Isabela já morreu Gente Se esse daí Ah, esse daí já venceu, cara Não foi nem um segundo, cara Que eu já morri E a Isabela também E todo mundo já morreu Só falta ele Caramba Olha Olha Gente Bom, é isso, gente Só vou me despedir Num outro lugar Ok? Só pra Ninguém falar Do meu cenário De despedida E mais tarde A gente se encontra De volta Que eu vou fazer mais vídeo Pra vocês Fazer mais jogos Pra vocês Entendeu? Deixa eu me chamar Um cenário bem bonito Pra gente jogar Que aí A gente Joga Me apajude Uma menina Que tem um metro e setenta Ela tem a tatuagem Do seu Entendeu? Ah, ah, ah Gente Esse lugar Gente Só tô esperando aqui Pra me despedir De vocês Ah, só Só partidinho Tá, gente Só partida Só vou me assustar Nesse aqui Lugar Nesse lugar Ih, cara Gente Tá na hora do almoço Entendeu? Eu já comi uma pizza E agora Eu tô comendo uma quentinha Eu vou comer uma quentinha Na verdade Porque meu pai Tá lá apagando E vai pegando Entendeu? Gente Eu vou encarece Esse monstro Não vou Ah Oh, minha glória De Jesus Cristo Muito pronto Gente Tá na hora De enfrentar Esse monstro Não tenho medo De você Tá, monstro Não tenho medo Eu não tenho medo De você, não Não tenho medo De você, não Pode vir, monstro Pode vir Pode vir, bicho Taca Eles que me matam, né? Então esse foi o vídeo, gente Espero que vocês tenham gostado E tchau O pai Esqueci que meu pai Não tá aqui Espera aí Gente Vou esperar Pra chegar Pra ele Tirar o vídeo Porque eu não sei Como é que ele Tira Esse negócio Aqui De vídeo Meu Deus Eu sou a gravadora E meu pai É o editor Ok E tá aprendendo Aí Um Edit Eu vou fazer aí Um vídeo De matemática Pra vocês Aprenderem Eu sei Que vocês não gostam Mas eu vou fazer Mais vídeos De terror Tá, gente? Paz Pronto, gente Tchau Amo vocês Até mais tarde Tchau 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 Tchau